Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 7 Os Selados de Israel e a Multidão Vestida de Branco Introdução O capítulo 7 do Apocalipse traz uma pausa nos juízos descritos nos capítulos anteriores e apresenta duas visões distintas, a visão dos selados de Israel e a visão da multidão vestida de branco diante do trono de Deus. 1. Os Selados de Israel João vê quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, mar ou árvores. Outro anjo, vindo do nascente, traz o selo do Deus vivo e ordena que os quatro anjos não danifiquem a terra até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. São selados 144 mil servos de Deus, 12 mil de cada tribo de Israel, para proteção durante os juízos vindouros. 2. A Multidão Vestida de Branco Após isso, João vê uma grande multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestidas de vestes brancas e segurando palmas em suas mãos. Eles estão diante do trono e do cordeiro, e proclamam louvores a Deus e ao cordeiro. Um dos anciãos explica a João que essas pessoas são os que vieram da grande tribulação e levaram suas vestes no sangue do cordeiro, tornando-as alvas e purificadas. Conclusão. O capítulo 7 do Apocalipse destaca a proteção divina sobre os servos de Deus durante os juízos vindouros e a glória da multidão de salvos, que passaram pela grande tribulação e foram purificados pelo sangue do cordeiro. Essas visões oferecem encorajamento aos crentes, mostrando que Deus está no controle e que aqueles que permanecem fiéis serão preservados e recompensados.